Como a argila está nas mãos do oleiro, para que a molde e dela disponha a seu bel prazer, assim o ser humano está nas mãos de quem o fez. Deixemos-nos ser moldados por Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas. Que Deus possa estar nos transformando a cada dia, mas para isso eu preciso estar abrindo, é preciso estar abrindo o nosso coração. Abra o teu coração, abra a tua alma para que Deus possa transformá-la, assim como o barro é transformado nas mãos do oleiro. É moldado, deixe ser moldado por Deus, deixe ser transformado por Deus nesse dia. E diga, sim Senhor Jesus, eu quero ser renovado por Ti. Sim, meu Deus, eu quero ser transformado por Ti. Sim, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Um abençoado dia, bênçãos, graças de Deus, saúde, paz, tudo de bom pra Ti, pra Tua casa, pra Tua família. Deus abençoe muito, muito, muito. Amém?